1, 2, 1 Troca, 2, 0 Esquerda, 2, 0 Esquerda, 2, 0 Agora, 2, 0 3, 0 1, 2, 0 Troca, 1, 2 Só mais 2, 0 É, 7, 0 1, 2, 0 1, 2 1, 2 1 1 Vamos! 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 Espera aí! Vamos! 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 Direita! 3-2! Vamos! Vamos! Troca! 3x3! 4x3! Boa! É esse o jogo! Esquerda! 4x3! Esquerda! É a outra direita! Vai amor! Vai amor! Direita! 3! Esquerda! 3! 3! 3! 2! 3! 4! 4! 4! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 6! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 6! 5! 5! 6! 5! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 7! 7! 7! 7! 7! 7! 7! 7! 8! 8! 8! 9! 8! 8! 10! 10! 10!